É Pipoco do Truvá É Pipoco legal Pra falar de amor, seu coração Quem sabe canta essa comigo aí Oh, Pipoco do Truvá Me deixa aqui Uma cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco e consequente Meus defeitos você finge que não é Vou me ver chorar Vou me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que me fez chorar pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que me fez chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra ajudar Esse amor em pedaço Se Deus não escreveu assim Não vou mais se enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Já posso ser julgado Por um pecado de amor Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E não sou a pessoa que você tanto sonhou Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Apagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que me ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra ajudar Esse amor em pedaço Se Deus não escreveu Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor De amor De amor